Superação Saúde – Uma Jornada de 21 Dias Desafio 7 – Controle Seus Pensamentos Tudo o que fazemos é processado pelo nosso cérebro. Geramos pensamentos sobre todas as experiências que vivemos. O ser humano tem a capacidade não só de refletir sobre sua realidade atual, mas também de reviver mentalmente os acontecimentos do passado e imaginar o futuro. Embora essas sejam capacidades incríveis, elas têm um grande potencial de causar sofrimento. Afinal, nem tudo o que pensamos é positivo e motivador. Pelo contrário, muitas pessoas têm uma visão negativa de si mesmas e de seu contexto de vida. O problema não seria tão grave se afetasse apenas os pensamentos. Sabemos que aquilo que uma pessoa pensa está diretamente ligado às suas emoções e comportamentos. Tendo isso em vista, aqui estão sete sugestões que podem ser benéficas para enfrentar problemas relacionados ao controle dos pensamentos negativos. Pratique a atenção plena. Desenvolva a capacidade de estar presente no momento atual. Isso reduz a preocupação com o passado e com o futuro, ajudando a manter a mente equilibrada e consciente. Desenvolva a autocompaixão. Trate a si mesmo com a mesma gentileza e compreensão que se ofereceria a um amigo. Essa atitude tem a capacidade de limitar um pouco a autocrítica e promover uma visão mais positiva de si mesmo, melhorando o bem-estar emocional. Tente enxergar o lado positivo das situações. Substitua os pensamentos negativos e distorcidos por pensamentos mais realistas e positivos. Isso ajuda a mudar padrões de pensamentos ruins ou pessimistas que influenciam negativamente as emoções e comportamentos. Afaste da sua mente as teorias conspiratórias. Há pessoas que sofrem por nutrir desconfiança excessiva, suspeitas injustificadas e sensação de perseguição. Faça da gratidão o seu estilo de vida. Você pode manter um diário de gratidão ou fazer listas diárias de coisas pelas quais é agradecido. Foque nos aspectos positivos da vida, a fim de contrabalançar os pensamentos negativos e melhorar o humor geral. Adote rotinas de autocuidado. Inclua atividades diárias que promovam o bem-estar físico e mental. Como exercícios físicos, boa alimentação e sono adequado. Um corpo saudável apoia uma mente saudável. Busque apoio social. Manter conexões com amigos, familiares ou grupos de apoio pode proporcionar suporte emocional e uma perspectiva externa. A interação social positiva pode ajudar a reduzir sentimentos de isolamento e promover uma visão mais equilibrada da vida. Procure terapia ou aconselhamento profissional. Se questões emocionais e cognitivas desafiadoras persistem, busque a ajuda de um psicólogo ou terapeuta. Profissionais qualificados podem oferecer estratégias e ferramentas específicas para lidar com pensamentos negativos e melhorar a saúde mental. Se você não controlar os seus pensamentos, eles irão controlar você. Reflexão Precisamos de uma constante intuição do enobrecedor poder dos pensamentos puros e da influência daninha dos pensamentos maus. Ponhamos nossos pensamentos em coisas santas. Sejam eles puros e verdadeiros, pois a única segurança para qualquer alma está no pensar correto. Devemos servir-nos de todos os recursos que Deus nos pôs ao alcance para o governo e cultivo de nossos pensamentos. Nos lugares celestiais, página 164, querido ouvinte, que Deus lhe abençoe, você possa cumprir este desafio. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações, canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.